Fala galera, sejam todos muito bem para mais um vídeo especial, eu sou o Lázaro e hoje trago para você um vídeo de Gran Turismo Esporte, mais especificamente da GT League a disputa Premium Esporte Cláudio, é um campeonato um pouco mais avançado e as coisas começam um pouco mais difíceis por causa do tipo de carros que vamos utilizar, que é já eu te inscrito, se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever no canal, ativa as notificações para que você receba nossos próximos vídeos, principalmente se você gosta de games de corrida, meu, se inscreve aí que a gente tem muita coisa boa chegando para você, ok? Bom, vamos lá, por que que eu disse que as coisas vão ficar um pouco mais difíceis agora? Presta atenção nos carros que estão na tela aí, pô, tem Mercedes, tem Aston Martin, que são carros que não são preparados para corrida, então isso torna muito, principalmente para aquela pessoa com muita experiência, o que o cara vai pegar? Vai pegar o carro mais bonito, com a maior potência e vai se lascar tudo, porque o carro não tem aferência suficiente, não tem aerodinâmica preparada, não tem freios preparados e isso dificulta muito, se esqueça que o campeonato vai ser bem difícil, eu vou ter que me esforçar bastante, veja aí, ó, a gente tem uma pancada de carro que a gente pode escolher, qual que é o problema? Cara, se tiver um veirão aí, que o carro tem mil cavalos, pô, eu queria que pegar uma veneza e equipar para chegar mais ou menos, quer que é uma coisa pior ainda? Olha, as pistas aqui são pistas de média e alta velocidade, duas delas são altíssimas de velocidade, eu vou mostrar para você, como que você disputa com o carro com o UHP, então tem 700, não tem jeito, tem que tunar o carro mesmo. Para que eu não precise fazer isso, eu vou escolher o veirão que eu tenho aqui, e vamos direto para a corrida de volta de, uma pista muito rápida, que eu vou mostrar para você agora, eu poderia ter comprado outros dois carros, que é a LaFerrari ou então a índio, com os carros para você disputar esse tipo de corrida, de qualquer forma, ia cair naquela mesma situação, tem que tunar ele um pouquinho, para melhorar o desempenho dele, para que você possa conseguir disputar, porque, pô, é, o primeiro colocado, olha, o veirão, como que você disputa com o carro dele? Se ele tivesse ali mais ou menos no mesmo nível, na mesma distância, você queria disputar, o carro tá, 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 mais de 30 segundos, vende, ok? Então, bora lá, 3, 2, 1, valendo, cara, bora para a reis, vai ser difícil, tá, mas não vai ser impossível, é importantíssimo, manter o nível de concentração, ok? Você vai ter que frear muito, né, tá? Se você vacilar, meu amigo, cai, é, perde, perde o carro mesmo, e aí você fazer uma curva, a, por 80, trocar para você por dentro, olha aqui, Cara, o carro é lindo, muito bonito, tem uma outra versão, que a, 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 o retrovisor é no meio do volante, dando, um pouco mais, um pouco mesmo, muito legal, vou comprar ela para a gente, olha, cada meio dele, era fora o levantamento, bom, a gente tem que pegar o vácuo também, para, para poder aproveitar, ganhar velocidade, jogando assim, você fala, porra, não precisa frear nessa, porra, vou passar direto, para passar direto, você vai bater na, eita, seu carro vai levantar, e automaticamente, você vai perder muita velocidade, então, não compensa, tem que frear mesmo, cara, com esse tipo de carro aqui, não tem como fazer mais, repara no canto inferior da tela, o meu freio, ele está focado ali, está negativo para a dianteira, não sei exatamente, o que significa, negativo para a dianteira, mas, eu jogo tudo ali para negativo, coloco um 5 ali, e, melhora, dependendo de onde está o motor, o carro, a frontagem, está uma melhorada boa, cara, ele estava bem mais rebelde, anteriormente, joguei, veio todo, negativo, ah, mas vai resolver com todos os carros, esse setup aí, eu vou usar todos, todos os carros, na verdade, eu acho que depende, a pista, né, a, você vai usar ou não, o que eu aconselho você fazer, tá, é certo, é ótimo, se não, muda um pouquinho, a configuração, para se adaptar, a sua necessidade, tem a merced, clicando, bom, vamos lá, são 23 segundos, para o carro, a diferença, bem, muito grave, qual que é a vantagem, então, 15 voltas, nós estamos aí, na volta, 5, é, então, acredito que vamos, conseguir, pegar lá, ok, é, então, ao mínimo, possível, pré-ante, preparo, é que usou, por causa disso, veio, a cruz, da luz, antes, cara, esse, paro, ajuda, ajuda, cara, se não me engano, meu controle, acabou, de carregar, o problema, técnico, que acontece, já foi, com a minha sorte, eu tenho, carregadinho, volta, olá, 22 segundos, atrás, do primeiro, pule, tão longa, tem que aproveitar, a mão, com o barco, lá, treinar, tem que treinar bem mais, isso é, quando, atento, qual, qual, quando, fosse uma pista, essa, uma área de escape, quero, estamos fazendo aí, volta, rápida, volta, rápida, volta, rápida, agora, vai, tá bom, avião, com o barco, isso, não pode nada, não pode nada, não pode nada, Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto